Eu seguro aqui, né? Eu acho que o melhor que você joga é Vou te dar um impulso, tá? Vamos lá? Você olha pra mim, hein? Dá um tchauzinho pra câmera ali Tchau! Um, dois, três e... O nosso século, o nosso século, o nosso século é o que eu acho. E aí, eu acho que o meu amigo tá aqui, eu acho que o meu amigo tá aqui. Eu não sei o que eu acho que o meu amigo tá aqui. É o meu amigo. Ela tá aqui, né? Ela tá aqui, né? Ó, a gente é uma amiga ali... Nossa, eu não tô mais enchendo ainda com ela! Vixe, virou um grãozinho no milharal. Cadê ela? É o que eu vejo. Você não pode perder a dor. Você perdeu o cabelo. Ai, eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz.